Que bom é ver você Na casa de Deus, buscando ao Senhor Foi tão bom reconhecer Que você foi comprado, você tem seu valor Quando você vivia na ilusão Eu lhe falei de Cristo e não tive atenção Eu olhava você, tinha compaixão Pois eu tinha certeza de sua perdição Que bom é ver você Na casa de Deus, buscando ao Senhor Foi tão bom reconhecer Que você foi comprado, você tem seu valor Foi um dia bonito, resolvi insistir E movido no espírito, vi você desistir Vi sua vida errante, angustiante Muito perto da morte, do céu tão distante Que bom é ver você Na casa de Deus, buscando ao Senhor Foi tão bom reconhecer Que você foi comprado, você tem seu valor Seu valor Que bom é ver você Na casa de Deus, buscando ao Senhor Foi tão bom reconhecer Que você foi comprado, você tem seu valor Que bom é ver você Que bom é ver você Que bom é ver você Que bom é ver você